Fala pessoal, beleza? Nessa videoaula vou mostrar pra vocês como que a gente testa a exclusão usando o Postman. Então, bora pra aula! Toca a vinheta! Pessoal, antes de começar a videoaula, lembrando você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu comentário. E gostaria também de deixar meu agradecimento à agência Guiarte, pois ela que refez, né? Ou refez, não fez, né? Porque não tinha, né? Toda a identidade visual do canal agora. Então, se você estiver precisando de um serviço de identidade visual pra sua empresa, entre em contato com eles, que eles são feras. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do Instagram deles pra vocês entrarem em contato com eles via direct, beleza? Beleza? Então, na aula passada, pessoal, a gente tava fazendo o Excluir, ok? Uma dúvida que pode surgir, se eu quiser retornar o categoria no lugar do opcional. Também pode, tá, pessoal? Eu mostro os dois modos agora. Mas vamos testar, então, usando o Postman. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou ligar a minha aplicação. Vou iniciar ela. Vou abrir o Postman. Deixa eu fechar essa aba aqui pra gente fazer junto, que eu tava testando, ok? Tá. Vou criar uma nova aba, pressionando aqui no mais. Não precisa, na verdade, tá, pessoal? Só mais pra gente tá separadinho as coisas. Eu vou mudar aqui, aonde está Get, eu vou mudar pra Delete, ok? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer, eu vou vir aqui. O endereço inicial, o mapeamento inicial, é igual. A não ser que no final você coloque, você tem que colocar no final, na verdade, mais um barra. E aí você coloca a chave primária de quem você quer remover. Eu vou cadastrar aqui, então, alguns casos aqui. Por exemplo, teste C, teste D, ok? Eu vou cadastrar, então, aqui, três pra eu remover. O teste B, o teste C e o teste D. Vamos supor que eu quero remover o teste C, o 5, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, então, no Postman, e vou colocar a barra 5, ok? E vou dar Send, ok? Aí, ó, ele retornou pra mim, ó, código 200. E retornou pra mim aqui, ó, o código 5, teste C. Se eu for no banco agora e verificar, ó, o teste C sumiu, ok? Ele não está mais na nossa base de dados, ok? Aproveitando, então, já que ficou curta. E se eu quiser retornar o próprio objeto pra manter o mesmo padrão? Sem problema. O que você vai ter que fazer? Então, aqui, ó, esse aqui, eu vou, por exemplo, chamar de... Por exemplo, esse aqui é o resultado, né? Esse aqui é a categoria de resultado da consulta. Eu posso criar aqui uma nova categoria, por exemplo, eu vou chamar de categoria Retorno. Ele vai receber o categoria .get, ok? E aí, eu retorno o categoria Retorno, ok? Então, eu consigo também retornar, se você quiser manter o mesmo padrão que a gente está no categoria, categoria, categoria... Não quiser estar usando o opcional, ok? Sem problemas, ok? Então, agora, ó, eu vou remover, por exemplo, o 4. Então, eu vou vir aqui, tá? Como eu estou usando o DevTools, ele já reiniciou, ok? 4. Aí, ó, mesma coisa. Funcionou igualzinho, ó. Agora, ele foi lá e removeu o objeto cujo ID é 4, ok? Então, pessoal, fica opcional seu por enquanto usar o opcional ou não, ok? Só uma ressalva, pessoal. Se você tentar remover alguém que não exista, ele vai dar erro, ok? Por exemplo, eu vou tentar remover o 4 de novo, tá? Aí, ó, ele vai dar um erro. Por quê? Porque ele vai tentar fazer o quê? O get aqui, ó. Então, na pesquisa, ele está fazendo esse get. E eu não estou verificando se ele não está retornando nada. Mas isso daí eu não vou resolver agora. Quando eu chegar na parte onde eu falar sobre design de API e falar sobre tratamento de erros, a gente vai falar a respeito, então, de uma melhoria que eu posso ter feito. Apesar que, pensando numa aplicação, pessoal, geralmente o excluir vai ter uma tabela ou uma forma de eu selecionar o registro que eu quero enviar para remoção. Então, se eu estou enviando um que eu não selecionei antes, acaba até sendo um erro da aplicação de front-end, né? De o programador não ter validado o envio de tentar remover alguém que não foi selecionado, ok? Mas a gente vai depois discutir mais isso. Mas o nosso excluir está funcionando. Beleza, então, pessoal. É isso. Abraços. Até a próxima.